Olá, o governo federal lançou há pouco o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, detalhou a proposta para os jornalistas. Vamos acompanhar. Então, nós vamos continuar perseguindo essa meta. No Plano Nacional da Educação já está aprovado na Câmara metade dos royalties. Nós vamos dialogar agora, prefeitos, governadores, dentro dessa perspectiva de que os royalties efetivamente sejam canalizados para a educação. De que forma vai ser isso? O ministro tem um novo projeto? Não, o processo legislativo depende das lideranças da Câmara e do Senado. O primeiro passo que nós daremos é na votação no Senado no Plano Nacional da Educação. Já está no Senado, lá já está previsto 50% dos royalties e nós vamos agora sentar com os senadores e buscar um entendimento em torno dessa matéria. É imprescindível que os royalties do petróleo, que o petróleo é uma riqueza não renovável, é uma riqueza que vai acabar, ela é temporária, ela não pode ser destinada ao inchaço da máquina pública, porque nós temos que pensar o Brasil pós-petróleo. E o Brasil pós-petróleo tem que ser um Brasil para educação de qualidade universal e para todos. É isso que vai permitir o desenvolvimento futuro do Brasil, quando as reservas de petróleo já não estiverem mais aí para os nossos netos. Esse é o sentido verdadeiro dos royalties. E é isso que nós vamos lutar agora no Senado Federal e no Plano Nacional da Educação. O PNE já está especificado e nós queremos exatamente aprofundar esse compromisso com os municípios, com os estados e com a União. Nesses investimentos, como é que eles são distribuídos ao longo de 2013? Os investimentos do PNE são R$ 2,7 bilhões de reais, 2003-2014. Isso inclui bolsa de estudo, uma ajuda de custo para os professores, todos, 360 mil professores alfabetizadores, uma bolsa para os coordenadores municipais e estaduais, todas as despesas de gestão do programa, acompanhamento, as reuniões mensais com os professores, toda a tutoria e incluirá também em 2014 um prêmio de R$ 500 milhões. Então, em 2013, nós já teremos investimentos adicionais de R$ 1,1 bilhão e R$ 100 milhões. Faz parte do pacto, a rede é fundamentalmente municipal, os estados terão o papel de ser co-participantes em todo o esforço de implantação dessas políticas. É um exemplo, por exemplo, que nós citamos hoje, é o exemplo do Ceará. O Estado construiu um programa em parceria com os municípios e a rede municipal, que é quem faz a alfabetização, aderiu e os resultados foram muito positivos. Agora nós estamos fazendo e a União apoiou, o MEC apoiou a iniciativa do Ceará. Agora estamos fazendo com todos os estados da federação e aberto a todos os municípios. Todos os secretários de educação já aderiram, já definiram a sua contribuição. Nós vamos respeitar a especificidade das políticas estaduais, mas o desenho básico foi construído junto com todos os secretários de educação do Brasil. Tanto os estaduais como com o DIME, que coordena os secretários municipais. O recurso do pacto já estão garantidos? Oi? O recurso do pacto já estão garantidos? Para 2014, evidentemente, é um orçamento ainda a ser construído. E nisso, o PNE, a questão de um roito, o senhor disse, o que já está especificado? O que está de fato especificado nos regras? No PNE está previsto 50% dos roitos para educação. Mas essa mudança foi depois da aprovação do presidente? Não, não. Já tinha sido votado na Câmara, o PNE já estava no Senado. Portanto, esse debate cabe... Não. Nós queremos todo o pós-sal, todo o pré-sal, todo o regime de partilha, regime especial e do fundo social 50% do rendimento. Portanto, nós queremos todos os roitos para a educação. Então, essa é isso que nós vamos defender junto ao Senado e vamos construir um entendimento que tem que envolver, evidentemente, prefeitos e governadores. Como é que vai encerrar a votação do PNE ainda nesse ano do Senado? Vamos, nós temos, nós demoramos muito tempo na tramitação dessa matéria na Câmara. É verdade que o PNE, o Plano Nacional da Educação na Câmara, teve mais emendas que a própria Constituinte, mas nós precisamos acelerar agora no Senado, porque é isso que vai estabelecer as grandes metas, os grandes objetivos estratégicos das políticas públicas para a área de educação. E sobre a Câmara, houve muitas críticas de deputados sobre a questão dos roitos. O governo demorou para entrar, para colocar seus interesses e que seriam os motivos para que os roitos para a educação não tivessem passado. Agora, na questão do PNE, o governo vai ficar mais próximo dessa situação, vai fazer esse investimento? Olha, há mais de dois meses a presidenta já tinha dito que a nossa prioridade seria todos os roitos para a educação. Eu já tinha conversado com várias lideranças. O que atrasou foi o calendário eleitoral, porque os parlamentares, os deputados, estavam em eleição, estavam envolvidos para as eleições municipais e só retomaram plenamente os trabalhos agora, após as eleições. E foi o momento em que os líderes nos convocaram para discutir mais detalhadamente e só foi aí que o relator, inclusive, apresentou seu parecer. Portanto, o que há é uma divergência política. Entre aqueles que acham que os roitos do petróleo devem ser destinados ao governo e aos municípios sem nenhuma vinculação, sem nenhum tipo de compromisso, como é hoje. E vamos olhar os municípios que tiveram volumes expressivos de roitos e dar uma olhada como é que a educação está. Então, se nós quisermos ter um projeto, um compromisso com a história do Brasil, nós temos que dar um salto no uso dessa riqueza. Porque o sólito do petróleo não pode ser para a gestão da máquina pública, porque não é uma receita permanente, ela é temporária, ela é transitória. E eu insisto, nós estamos antecipando uma riqueza que as futuras gerações não vão ter. Os nossos netos não terão acesso ao sólito do petróleo. O que é que nós vamos deixar para o Brasil de amanhã? Se nós vincularmos a educação, nós já somos uma grande nação, somos a sexta economia do mundo, seremos verdadeiramente um país desenvolvido. Não há país desenvolvido sem educação de qualidade. E todos os países que resolveram a questão do desenvolvimento começaram por uma educação de qualidade. Olhem o exemplo dos Estados Unidos, da Europa, do Japão ou a Coreia recentemente. E o Brasil tem que colocar a educação no topo das prioridades. E não basta simplesmente dizer que nós temos uma meta de aumentar para 10% do PIB os recursos da educação se não houver uma fonte concreta que garanta que isso vai acontecer para o município, para o Estado e para a União. Então a União continua com esse compromisso e nós vamos dialogar agora para que os municípios e os estados também vinculem os royalties do petróleo e a prioridade da educação. O ministro tem uma estimativa de que representam esses 50% de royalties? Não, eu tenho, mas não vou falar se de cabeça. Os jornais publicaram, tem acesso aí, eu não tenho isso de bate-ponto. Você acompanhou a explicação do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O programa foi lançado há pouco pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.